Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto de suma importância para nós aqui que estamos na busca da cocriação dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. O que é a palavra cocriação? Ela traz um consenso de que você é um criador, que você pode decidir pelo que você atrai, decidir pelo que você realmente vai conquistar na vida, mas entendendo que você está em parceria com o Supremo Criador, com o Deus que criou os céus e a terra. Então, a palavra cocriação vem de criar junto, de estar na mesma sintonia, uma parceria onde Deus já nos deu tudo o que é necessário para que a gente possa viver nessa terra, com plena saúde, com negócios abundantes, com relacionamentos saudáveis. Então, tudo que você quer conquistar na sua vida, saiba que é você que está criando a partir do que Deus já deixou, de uma matéria-prima. E o universo que nós falamos aqui no canal, ele é, digamos que, o local onde está armazenado todas as ferramentas e também as matérias-primas para a cocriação dos nossos objetivos e sonhos. E entendendo que eu não sou o único, que eu não sou o Todo-Poderoso, mas que dentro de mim, Deus habita em mim, e eu tenho essa capacidade dada por Deus também de criar a partir de algo, né? Nada que é criado no mundo é sozinho, nasceu com um objetivo solo, como algo exclusivo. Não, tudo vem de alguma coisa. Por exemplo, esse celular que eu estou gravando aqui, estou no carro, não é a câmera, que eu sempre estou acostumado, e também um microfone, até um gravadorzinho de áudio que eu sempre carrego comigo, ele primeiro nasceu na mente de alguém, certo? Essa projeção de criar um celular, de criar um gravador de áudio, do carro que eu estou, isso tudo veio na mente de uma pessoa, mas a matéria-prima já estava na malha. Tudo que a pessoa precisou é pensar e buscar os meios de co-criar isso. Então, através do que já existe no universo, que o Deus deixou para a gente, as energias, átomo e movimento, com o conhecimento dessas questões da física, a pessoa consegue desenvolver um celular, por exemplo, né? Então, é co-criar. Mas não só a questão de objetos, a nossa vida como um todo é uma constante co-criação. Eu estou aqui, neste momento, co-criando a minha realidade aqui. Estou num estacionamento aqui da minha cidade, esperando a minha filha resolver algumas questões dela, e eu estou aproveitando o momento aqui para compartilhar. Eu não perco tempo, eu invisto tempo. Todas as vezes que eu tenho um tempo solo, um tempo onde eu vou estar tranquilo em algum lugar, eu procuro ou ler um livro, ou ler a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, ou também trazer um conteúdo aqui para o meu canal. Falando da palavra co-criação, nós agora vamos dar início a um tema nesse vídeo, que é o que eu realmente pensei para cá, para trazer para você um conceito da importância de você ter um quadro de sonhos, que nós chamamos também de quadro de visualizações. Por que é tão importante você ter um quadro de sonhos para que você consiga co-criar, né? O quadro de sonhos, às vezes você encontra aqui na internet as pessoas falando de quadro de sonhos e tal, mas fica muito assim na questão racional do negócio. O quadro de sonhos, além de uma ferramenta que vai ajudar você a fixar na sua mente a imagem que você quer, ela é um pouco mais do que isso, ela é muito mais do que isso. Ela transcende aos mundos das frequências e vibrações. Então, quando você decide estabelecer uma meta por escrito, ou fazer uma lista dos seus desejos e objetivos, você está entrando, neste momento da escrita, você está entrando em harmonia, em alinhamento, e eu posso dizer, categoricamente, que você está em frequenciamento com esse seu bem, com esse seu desejo. Então, apenas saber o que você quer aqui na sua mente, ou ter no seu coração o que você quer, não necessariamente vai ser a solução para tudo. Por isso, eu ensino que você precisa ter, sim, claro aqui na sua mente o que você quer, né? E o que você está realmente desejando para você. E, de alguma forma, trazer para a sua mente essa organização. Então, tem dois passos importantes para você cocriar a sua realidade, ou atrair os seus objetivos, que é escrevendo isso. A Bíblia relata também que quando a gente escreve, há uma lembrança. Por isso que Deus sempre deixou para nós escritos, livros e mais livros, conceitos e mais conceitos, porque isso é importante. Se a escrita e a imagem não fossem importantes, nós não teríamos tantos altidores e inserção de anúncios com imagens chamativas, né? Na nossa frente, para fixar na nossa mente o que eles querem vender para a gente. Então, quando você decide automaticamente, por si próprio ali, né? Propositalmente, a inserir na sua mente a imagem que você quer, não a que os outros estão colocando, as pessoas estão colocando para você, né? Eu dei o exemplo aqui das propagandas. Mas se você prestar atenção, olha, você fala assim, ah, eu tenho preguiça de fazer um quadro de sonhos, por exemplo, e de sair colando no quadro as imagens que eu quero estar mentalizando, né? E não é só mentalizar, é você jogar isso para o seu inconsciente. De maneira que você tenha clareza daquilo, mas que também seja algo subliminar para o seu inconsciente. Você se auto-subliminando. Mas como a gente geralmente não quer fazer nada, tem preguiça de se auto-subliminar, se é que existe essa palavra, acho que eu inventei agora. O que acontece? A Netflix está jogando as mensagens subliminares na sua mente que ela quer, né? O McDonald's está jogando a mensagem subliminar que ele quer sobre o produto dele nas propagandas. Coca-Cola e muitos outros que a gente pode fazer. poder citar aqui que são marcas conhecidas que a gente sabe que utilizam desse artifício das mensagens subliminares para quê? Para colar no seu inconsciente. Eles não estão preocupados se vocês têm consciência que aquilo faz mal ou não. Você já reparou que agora nos cigarros, já faz uns bons anos aí que no cigarro está escrito esse produto causa câncer e coloca imagem até de pessoas que estão lá com perna tirada, membros e tudo mais. E mesmo assim as pessoas que fumam não se importam. Não é que elas não se importam no consciente. Conscientemente ela diz assim, hum, eu tenho que parar de fumar. Mas o inconsciente dela diz não. Porque ela foi subliminadamente alinhada a uma frequência de consumo daquele produto que é o que nós chamamos de vício. O vício na física quântica você pode entender como uma prisão energética. Então às vezes a pessoa está viciada em álcool, está viciada em tabagismo ou em entorpecentes. Se você perguntar para essa pessoa, se ela estiver consciente, ela vai dizer que ela não quer continuar com aquilo. Porque ela tem consciência que aquilo faz mal. Mas ela está presa energeticamente a uma vibração que ela não sabe como entrou na mente dela. Mas está lá no inconsciente porque foi, de alguma maneira, trabalhado subliminarmente com esses bombardeios de vida extrovertida quando você bebe, de poder quando você fuma e tudo mais. Tudo isso incute na mente da pessoa uma programação que ela não consegue de repente sair daquilo ali e ela continua criando mais daquela realidade. Muito mais daquela realidade. E o quadro de sonhos, que é o quadro de visualizações, nada mais é do que você decidir o que a sua mente inconsciente vai guardar. E qual alinhamento você terá. Então não é apenas você estar olhando para uma imagem de uma viagem, uma imagem de um carro que você quer conquistar. Esse é o grande problema. Quando eu ensino essa técnica do quadro de visualizações, as pessoas até fazem, até colocam ali no local que eu ensino que é para colocar. Mas falta esse entendimento. Eu acredito que falta a disseminação do verdadeiro propósito de um quadro de sonhos. Do verdadeiro propósito de você escrever, ter uma lista de sonhos, uma carta para Deus dos seus sonhos. Porque quando você faz isso, você entra em alinhamento com o que você está escrevendo. O ato de escrever, logo quando você começa a escrever, eu estou grato agora no presente pelo carro que eu terei no futuro. Eu estou grato agora no presente pela viagem que eu estou, que eu irei fazer. Então você pode até declarar assim, obrigado porque eu já fiz essa viagem. Fechou. Ok? E aí o quadro de sonhos, como eu sempre digo aqui no canal, é uma ferramenta poderosa de cocriação e manifestação. Mas não é somente pelas imagens que você coloca ali. Não é somente pelo fato de você se dispor a ter um quadro para dizer, eu tenho o meu quadro de visualizações, eu tenho o meu quadro de sonhos. Ah, eu já perguntei para várias pessoas que estão lutando há anos, inclusive mentorandos que vêm para a mentoria, pessoas que vêm para trabalhar com ela por um tempo, e eu digo sobre essa ferramenta, e incrivelmente algumas delas dizem, ah, eu conheço essa ferramenta, eu inclusive tenho aqui o meu quadro de sonhos aqui no meu celular. Que bonito, né? Ah, eu tenho o meu quadro de sonhos, sim, eu botei a foto lá, mas eu pergunto qual é a frequência que você se depara de frente dos seus sonhos? E qual é o tempo que você investe? Então, quando eu ensino para os meus mentorandos, na mentoria, eu despertar sobre você investir tempo, a pessoa diz assim, eu tenho que gastar todo esse tempo? Já quebra, não é gastar tempo, é investir tempo na cocriação dos seus sonhos e dos seus objetivos. E quando a gente entende isso, tudo muda. Não tem a ver com a imagem apenas, é claro que a imagem vai fazer o seu consciente se acostumar com aquilo. Primeiro vem com o consciente, mas você lembra que eu disse que apenas você ter consciência que algo é bom ou que algo é errado não muda a sua vida. A consciência vem para que você tenha um despertamento. Depois do despertar, você precisa entender que você é o capitão do seu destino, você é o cocriador, é você que vai decidir que imagem permanece no seu inconsciente. E aí vem tudo que eu expliquei agora. Se você não faz isso, outros fazem para você. E isso é uma questão de entendimento e prática. Uma vez eu li uma frase que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, diz o seguinte, se você não trabalhar, não batalhar e correr atrás dos seus sonhos, um dia você vai ter que trabalhar para realizar os sonhos dos outros. e isso é tão real que eu me lembro que uma vez eu já fui empresário há um tempo, eu tinha um escritório de contabilidade, daí eu vendi o escritório e fui tentar morar em outro país, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a trabalhar de CLT. E eu não estava mais com vontade de correr atrás dos meus objetivos, sonhos, vamos ver o que vai dar. E comecei a trabalhar para outras pessoas. E aí eu vi que as pessoas estavam conquistando, os meus chefes estavam conquistando os sonhos deles, enquanto eu estava somente sendo um operário ali. E o operário que não tem sonhos, ele tem sonhos. A pessoa diz assim, ah, eu não tenho sonho. Vou dizer um fato bem interessante. Um mentorando meu diz assim para mim, eu não tenho sonhos, irmão. Eu não tenho dificuldade de sonhar. Então eu não tenho sonhos. Não consigo ver nenhum sonho que eu tenho assim para realizar. E ele é mais idoso, mais senhor. E ele disse assim, é porque eu não tenho mais tempo para sonhar. Eu acredito que eu não tenho tempo para sonhar. E aí ele ainda trabalha de CLT. E eu disse assim, como não? Você está sonhando. Você está sim realizando sonhos. Ele disse, mas como assim? Você está realizando o sonho do seu patrão. Você está realizando o sonho da empresa que você é a CLT. Da empresa que você está ali registrado. Então, não se iluda. Se você não lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, você vai uma hora, sim, lutar pelos objetivos e sonhos de outras pessoas. Das pessoas que você vai ser contratado. Então, você decide. Ou você trabalha pelo sonho do outro, ou você trabalha pelo seu próprio sonho. Qual que você quer? A decisão é sua. Ou os seus sonhos, ou os sonhos das outras pessoas. Então, quando você entende que a importância do quadro de visualizações não é apenas para ter foto, mas para você decidir o que entra para a sua mente inconsciente, você vai, de fato, começar a mudar a sua vida. E aí eu digo que para você colar as imagens daquilo que você está buscando, colar a imagem da praia, a imagem da cidade que você quer visitar, da casa que você quer comprar, do carro que você quer adquirir. E investir um tempo ali de mentalização, você vai olhar para aquilo por um tempo ali bem fixo e vai olhar os detalhes daquilo. Eu tenho vídeos falando sobre esse quadro de visualizações, de sonhos, aqui no canal. Procura aqui que tem vários insights para você. Então, quando você fixa ali, você vai investir um tempo olhando os detalhes, aí você vai trazer uma respiração dizendo assim, obrigado, senhor, por essa casa. Obrigado porque eu já tenho essa viagem. Momentos antes de dormir, porque a mente subconsciente ela se reorganiza momentos antes de você, assim que você dorme, na verdade. No momento antes de você dormir, você faz a sua mentalização, a sua visualização ali e quando você vai deitar, a sua mente traz aquela imagem, a mente consciente, traz a imagem para o inconsciente enquanto você dorme. Por isso é muito importante a última imagem que você vê, o último áudio que você escuta, para que quando você vai dormir, aquilo esteja guardado na sua mente consciente e desça para o seu subconsciente. É aí que você vai começar a colocar o que você quer no seu inconsciente, na hora de dormir, na hora de levantar. Quando você levanta também, vai lá no seu quadro de sonhos e faça o processo de visualização, um processo de interiorização, respira mais um pouco e vai trabalhar. Aí, as outras imagens que você verá, durante o dia, de sugestões nos outdoors, no seu celular, eles vão estar sempre como secundárias. A primeira foi o seu sonho, você primeiro visualizou o seu sonho e as outras serão secundárias na sua vida. Quando você voltar para a sua casa e visualizar de novo o seu sonho, então ela é a primeira e a última. O que acontece? O seu inconsciente diz, essa imagem é importante, porque ele viu de manhã e agora viu a noite, antes de dormir. Então, ele vai olhar todas aquelas imagens, ele que eu estou dizendo, o seu inconsciente, o seu trabalho de armadilhação das suas imagens. Ele vai organizar tudo aquilo e vai guardar aquela imagem como importante. As outras, algumas serão guardadas, outras serão descartadas, de acordo com a sua relevância no seu dia a dia. Por isso, quando você foca muito em algo, você briga por algo, você reclama por aquilo, você esperneia por aquilo, você está, de alguma maneira, trazendo para o seu inconsciente que aquilo é importante. Numa discussão de casal, por exemplo, se você, à noite, não resolve, você briga, o seu inconsciente diz, essa briga é importante, então eu vou trazer mais dessa briga. Na parte da manhã, você chega e já sai bravo com o seu chefe, ele diz, isso é importante. Se você não quebra essa cadeia, isso vai ser o importante e ao invés de você atingir o que é bom para você, os seus objetivos, você vai conquistar mais briga, mais problemas para a sua vida porque é o que é importante para a sua mente, para a sua mente subconsciente que ela vai atrair para você de alguma maneira. Então, quando você faz essa triagem, você diz o que vai ficar na sua mente e biblicamente, a bíblia diz o seguinte, biblicamente, a bíblia diz o seguinte, que não adianta eu e você levantar de manhã, trabalhar duro, dormir de madrugada e comer o pão que penosamente grande haste ou que conquistaste, conquistastes, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então, é muito importante você dormir, porque enquanto você dorme, o seu inconsciente diz, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E o que é o inconsciente? A mente subconsciente, ela é considerada o coração do homem. E aí, a bíblia diz, agrada-te também o Senhor e ele realizará os desejos do seu coração. E aí, a bíblia diz que quando você dorme em paz e você teme a Deus e ama a Deus, ele realiza esse sonho do seu coração enquanto você dorme. Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então, é importante isso. Decida hoje com esse vídeo a não ser mais sugestionado, não ser mais subliminado, não sei se existe essa palavra, e não ser mais frequenciado com mensagens que você não escolheu. Agora, se você não o fizer, se você não trabalhar para o seu inconsciente guardar aquilo que você quer, pode crer, meu irmão, meu irmão, minha irmã, outra pessoa fará isso. Então, não existe uma pessoa que não sonha, existe aquelas que realizam os seus sonhos e aquelas que optam em realizar os sonhos dos outros. Então, não caia nessa ilusão de que você não está fazendo nada, você está fazendo algo ou para você ou para sonhos de outras pessoas. Bom, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida e que de alguma maneira você possa mudar o seu fator se você tem um quadro de sonhos e ainda não aplicava esse conceito. esse é o momento de mudar. E se de alguma maneira você encontrar dificuldades, aí é o momento de você vir para a minha mentoria, tá bom? Eu entrego conteúdos grátis aqui, de forma totalmente transbordando para a sua vida, mas se você tiver dificuldades, e eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldades, você vai tirar isso na mentoria comigo, a mentoria ou despertar. Aqui abaixo tem um link para você fazer uma inscrição, para uma triagem, para a gente saber se faz sentido ou não a gente estar conversando e aí seguir ou não com o processo de mentoria. Ok? E também tem aqui abaixo o link do Diário da Gratidão e os meus outros treinamentos, como o Destrave Isso, o Domine a Sua Mente, o Dicas do Hermano em Áudio, o Fórmula da Audiência, o Realizador de Metas e outros projetos mais para o seu desenvolvimento pessoal. Olá, estou aqui para falar um pouquinho do Instituto Hermano, em específico a mentoria O Despertar. Fui presenteado pela minha esposa com essa mentoria onde pudemos fazer juntos e temos sido transformados porque nossa mente tem sido renovada. Pastor Hermano com a dedicação ímpar tem sido o canal de bênção nas nossas vidas, a comunicação muito aberta, específica, nos tornamos amigos através disso e aqui estou para falar um pouquinho disso. Se você precisa de transformação na sua área inteligência emocional tudo aquilo que Deus preparou e estabeleceu para você eu super recomendo você fazer essa mentoria e base cristã à luz da palavra você tem ferramentas muita coisa que às vezes a gente não entende compreende minha mente abriu eu super recomendo eu super recomendo você tem que fazer eu super recomendo é horrível